Bom dia, hoje irei jogar este jogo cujo nome é Bookstore e, não, não tem nada a ver com Minecraft. Já nomeei tudo, agora vamos começar. Eita porra, que mundo burrado. Cara, esse jogo é tão realista, que as partículas dos blocos são eles mesmos. Veram? Incrível. Pó, 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 a galinha é pintadinha e o galo carijó a galinha usa saia e o galo paletó a galinha ficou doente e o galo nem ligou. Oh meu Deus, esses coisos são redondo, sinto cheiro de macumba muito forte. Oi Ted, tudo bom Ted? Ted, fala comigo Ted, Ted 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 Et. Ted, sinto cheiro de merda, você cagou Ted. Me responda, seu cadarço tá desamarrado, me responda, vou pegar meu kit de tortura Ted. O meu Deus é outro Ted, não olhe para a cara de bunda cagada dele Stanley, continue andando, siga em frente. Muito bem, chegamos a ilha flutuante, agora eu vou pular. Não, eu sou um Ted. Meu Deus, não gostei deste jogo. Olha, um cara de vestido, só pode ser o Carrol. Que belo vestido, onde você comprou tinha pra homem também. Me responde. Que violência. Está chovendo, tenho que sair da água, não posso me molhar. Afoda-se. Eita porra, água poluída, não pode ser. Olha, um cavalo, mas parece um coelho. Cara, se tá bugado cara, quem foi a cavala que cagou isso? Olha, uma vaquinha, adoro vacuinha, elas dão mel, mel é bom. Parece uma ovelha esse coiso, esse coiso é esquisito. Eita porra, tem um bezerro dentro da vacuinha, vaquinha cita estranha? Esse coiso é muito bugado cara, tem um bezerro no pâncreas dela. Olha isso, ele está sofrido. É o que eu estou tentando fazer de Zerrinho, mas esse coiso não morre. Cara, esse jogo é tão cagado de ruim, que a areia movediça te joga pra cima. Olha as arveres queimar o fogo. Acho que foi Jesus, porque o jardineiro é Jesus, e as arveres somos nozes. E já que somos as arveres, nozes estamos pega no fogo. Veram? Isso é que é ser poeta. Vou cantar a música de Pigode do Eninei, depois dos 4h26. Pronto, foda-se, vocês não têm nada para ser roubado. Olha, é aquele alce do Don't Starve. Cala a boca, é um alce esse coiso. Olha. Oh, oh, oh. Ele é gay, igual ao Carrol. Queima que é macumba de viado. Eu não sou preconceituoso, é que ele é um alce, um alce gay. Essa sua cara de bunda cagada me dá nojo, Ted. Seu nariz parece uma bunda cara.